O Grêmio voltou a treinar na manhã deste domingo aqui no gramado suplementar do Estádio Olímpico, visando a partida de quarta-feira contra o Havaí pela Copa do Brasil. O trabalho que estava marcado para começar às 10 da manhã iniciou somente uma hora depois, já que o técnico Silas aproveitou este período para apresentar um vídeo aos jogadores na sala de conferência. No campo para começar, Paulo Paixão comandou um trabalho físico. Na sequência, Silas dividiu o grupo e realizou um animado dois toques com o campo reduzido. Destaque para Borges, que se movimentou muito e deverá ser titular na partida de quarta ao lado de Jonas. Após o treino, o lateral Fábio Santos conversou com a imprensa, dizendo se o grupo já está recuperado da eliminação da taça Fábio Koff. Claro que a equipe sente um pouco pela derrota, é normal isso, até pela sequência de vitórias que nós vínhamos. A equipe desacostuma um pouco com esse momento, mas desde o momento a gente falou que a equipe está comprometida, está focada em conquistar títulos, então é importante sentir essa derrota mesmo, para que não aconteça novamente. E bola para frente, aqui a gente tem uma competição importante já na quarta-feira contra o Havaí. Então, todo mundo sabe onde errou, é procurar consertar esses erros o mais rápido possível, para aí sim concentrar de vez no jogo do Havaí, para fazer um grande jogo. Com informações do treino do Grêmio neste domingo, Márcio Neves para a Grêmio TV.